Oi, gurias! Tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia de vídeo. Eu espero que tu não esteja enjoando na minha cara, me vendo todo dia nesse YouTube. E hoje eu pensei em fazer uma maquiagem que eu me sinto mais bonita. Sempre vai ter aquela técnica, aquele formatinho do delineado, sabe? Aquela especialidade que tu faz no teu rosto, que tu te sente mais bonita. E eu não sou diferente de ti. Hoje, apesar de eu gostar de vários tutoriais de maquiagem, de apresentar vários formatos pra vocês, é óbvio que tenha aquela clássica, que eu me sinto muito bem. E por incrível que pareça, ou não, se tu me conhece, não é incrível não, é muito prática e muito fácil de fazer, porque eu sou uma pessoa prática. Então hoje eu vou te apresentar com produtos aleatórios, que eu gosto, mas sabe? Que eu senti no meu corpo que eu queria usar, separei pra ti, pra fazer esse tutorial. E eu espero muito que tu goste. Essa semana toda eu tô testando essa bruma da Visela. Ela é uma bruma fixadora. É lançamento deles também é que diz que ela fica uma make muito mais duradoura, nutre e hidrata a pele. E por nutrir e hidratar, a gente sabe que pode passar antes da maquiagem e na finalização também. O que eu gostei dela foi a bruminha. Olha como é delicado. Olha. Parece até uma água termal. Uma menina me escreveu dizendo que ela tinha um cheiro ruim. Gente, se isso aqui é cheiro ruim... Bom, então eu sou fedida. Porque é um cheirinho docinho muito gostoso, que eu amei. Que eu passaria de perfume, sabe? Vou deixar aqui a pele absorver um pouquinho. Enquanto a pele absorve... Gente, é vício, tá? Olha o detalhe. Eu passei a bruma e agora que eu faço a sobrancelha. Tá entendendo? Eu não faço depois, não faço antes. No meu dia a dia, esse é o melhor momento. Porque é antes de tu passar o hidratante, que vai deixar essa pele bem umedecida. E também tu consegue delimitar de uma maneira muito mais fácil. Pode ser só fácil na minha cabeça. Mas faz sentido pra mim. Pra fazer a sobrancelha, eu vou usar esses dois produtos. O lápis de sobrancelha da Bruna, na cor Taupe. E essa pastinha aqui, Brow Up, que eu tô usando muito. A primeira coisa que eu faço é pentear a sobrancelha. Eu já expliquei pra vocês que esse não é o melhor produto pra deixar a sobrancelha grudada no rosto. Mas que também não é minha intenção. Mas ele é um produto que deixa... Sabe dar corpo pra sobrancelha? Fica super bonito ao longo do dia. Então a primeira coisa que eu faço, penteio pra cima. Tá? Deixo do jeitinho que eu mais gosto. E eu acho que assim já dá uma baita diferença. Olha, aqui triste. Aqui feliz. Qualquer coisa aqui, ó. O próprio gelzinho já deixa os cabelinhos arrepiados do lugar. Vocês têm agonia de cabelo novo, gurias? Eu tenho um pouquinho. Aí eu sempre passo um gelzinho neles. Pronto. Fiz isso neste exato momento. Eu venho com o meu lápis e só preencho os lugares que eu acho necessário. Não precisa ficar aplicando muita coisa, sabe? Peguei a corzinha taupe porque ela é a mais clarinha, assim. Mas bem acinzentado que combina pra minha pele. E só onde eu acho que tem alguma falinha e precisa de um preenchimento, eu vou passando por cima. Não é em toda a sobrancelha, nada disso. Tipo, eu tenho um micro. Às vezes a micro aparece demais, então eu pinto ela, já que a minha micro ela tá bem avermelhada, né? Pronto. Tipo, nada. Agora que vem o segredo. Sabe quando a gente delimitava a sobrancelha? É isso que tu vai fazer. Mesmo se tu não passou pastinha, é uma atualização da técnica. Pega um pincel, língua de gato e passa o corretivo, guria. Quando essa sobrancelha começa a baixar... Gata TikToker, apenas. Eu vou pegar aqui um corretivo pastoso. Esse é da Too Faced, que eu adoro. Só que eu só tô usando ele porque o meu da Natália Capelo acabou. Gente, dois anos pra acabar com aquele potinho e eu usava sempre. Inclusive, tenho que comprar. Bem pertinho dos pelos, tu vai delimitando. Pode esfumar com o teu dedinho mesmo, assim, bem... Sabe, gente? Despretenciosamente. Olha isso. Amo. O truque é, depois que tu delimitou, tu vira um pouquinho com o teu lápis e preencher os lugares onde faltou pelinho. E agora sim, sobrancelha pronta. A gente já pode ir pra pele. Olha. Eu me sinto tão linda. Na preparação de pele, eu vou usar esse hidratante da Salve e esse produto aqui da Visela, que é um fixador. E tu pode usar como primer também. Gente, pobre do meu hidratante, que tá acabando. Eu preciso muito comprar outro. Inclusive, eu faço publicidade pra Salve, né? Tem algumas publicidades correndo aí. E eu tenho meu link. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Se vocês acessarem, já me ajuda muito pra marca renovar comigo de novo. Olha eu, né? Peixe inchando engajamento. Mas, inclusive, eu vou comprar esse hidratante. Agora no inverno, gurias. Ele é o melhor hidratante reparador que tem. Melhor. Ele salva qualquer pele. E eu tô sentindo falta, sabe? De ter ele assim. Eu consigo usar só mais algumas duas vezes, eu acho. E durou muito? Durou o ano inteiro? Passa aqui na testa também. Ele é muito... É do jeitinho que eu amo. Espeço, grossinho. Maravilhoso. E de base, eu vou misturar a F30 com a F60 da Bruna Tavares. Eu adoro essa mistura. Eu acho que fica exatamente a minha cor. Eu tô usando aqui a esponjinha da PP3. Ai, gurias, vocês viram? O press kit, eu achei tão bonito. E essa esponjinha é muito boa mesmo. Eu amei demais ela, assim. Ela não absorve tanto produto. Ela é fácil de limpar. Muito macia. Duplica de tamanho. E eu adoro passar base com a esponjinha. Vocês sabem, né? Minha preferência de sempre. E eu acho que é prático. Eu não sujo tanto a mão. E eu acho que o acabamento fica muito bonito. Inclusive, essa é uma das minhas bases favoritas. Ela deixa um acabamento lindo na minha pele. E se tu tem problema com ela de não fixar, testa usando um fixador. Talvez tu goste. A parte mais chatinha de fazer a sobrancelha antes é a aplicação da base. Mas com paciência tu consegue. Vai com a esponjinha bem devagarinho. Agora é a hora do corretivo. Esse ainda é meu corretivo favorito. Ai, eu amo tanto, gente. Eu amo tanto. Eu acho que o acabamento dele fica tão bonito na pele. E ele é um produto que vale a pena demais, tá? Porque ele vem 10ml. É o dobro ou triplo da quantidade normal de corretivo. Olha a cobertura que ele já dá. É bizarro. Essa cor aqui, ele não é um corretivo iluminador. Eu comprei a cor Suem. É uma cor muito bonita. Tá claro que ele não é exatamente o tom da minha pele. É um pouquinho mais claro. Mas não chega a ser aqueles corretivos brancos. Porque eu gosto dessa pele levemente iluminada. E não tão branquinha. Deixa um branquinho pra algum evento especial. Na minha maquiagem do dia a dia. Correia ou coringa. Eu acho que assim já é suficiente. Este é um dos meus bronzers favoritos. Ele é da Nars. Ele é um bronzer cintilante. E tem um iluminador aqui douradinho que fica perfeito. Ele se chama Summer Soul Size. Aqui, ó. Soul Chise. Sei lá. Gente, isso aqui é uma das sete maravilhas do mundo. É oitava, na verdade. Ele não tá entre as sete. Porque ela não substitui ninguém. Mas dá pra adicionar. Porque é incrível. E ele tem um espelhinho aqui também. O bronzeado que esse produto traz pra pele. Ele é literalmente o bronzer não marcado. Juro. Claro que ele tem uma limitação de cor, né? Não é pra todos os tons de pele. Pra alguns tons ele vai ficar só pra iluminador mesmo. Mas isso aqui... É bizarro de lindo. Eu uso em cliente, gurias. As últimas clientes que eu atendi. E aí eu encontro elas no evento depois. É um contorno que não parece que tá contornado, sabe? Sabe quando tu vê uma pessoa que ela vai virando o rosto. E parece... Tu vê uma sombra, mas tem um brilho por cima. E aí tu não consegue de fato entender aonde inicia, aonde termina. Esse produto faz isso. E ainda no mercado nacional eu não vi nenhum bronzer com brilho dessa forma, tá? Claro que tem outros bronzers que eu amo. Tipo da RK. Mas com brilho ainda não tem. Ainda estou procurando o meu blush perfeito. Mas hoje resolvi usar esse da Dalla. Que é o blush universal. Que é esse tomzinho de rosa com um pouquinho de dourado. Ele é super bonitinho. Ele é um pouco duro, sabe, gurias? A fórmula dele. Mas a cor é muito bonita. Eu vou pegar com o mesmo pincel. E vou trazer aqui pra cima, ó. Não vou aplicar no meio da maçã pra não ficar infantil. Só um pouquinho aqui, aqui. Olha como ele é pigmentado. Calma! Que eu sei que estou parecendo um palhaço. Mas vai funcionar. Volta com a esponjinha. E pra finalizar essa pele. Eu vou usar o meu iluminador favorito do momento. Que é esse da Shiglam. Se eu achar o link dele. Eu deixo aqui embaixo, tá? Que vocês estão pedindo demais. Mas talvez tenha acabado. Ele é perfeito. Eu gosto dele porque ele é fininho na medida certa. Mas dá um baita efeito. Mas não marca as linhas também. Narizinho. Queixinho. E testa. Deixa eu te mostrar um truquezinho. Pega o teu iluminador num pincel pequenininho. E aplica embaixo do teu contorno. Não vai super aparecer, tá? Fica tranquila. Mas vai dar uma esfumada. E uma harmonizada nisso tudo. Pra me agradecer depois. Só pra dar uma intensificadinha. E pele quase pronta. Só falta selar. Mas antes de selar. É hora de passar a bruma de novo. Bruminha da Vizela. Deixar um olhadinho. E... Seca. Pra selar tudo isso. É hora do pozinho. Opa! Da Bruna Tavares. Que é um dos meus pós favoritos. Esse aqui é na cor Unique Quartz. Usei esses dias com vocês também. Ó. Até já tem um pouquinho aqui na tampa. E eu vou aproveitar o que tem aqui. Pele bem seladinha. E vocês sabem que eu sou viciada em batom vermelho. Tanto batom vermelho quanto lápis e gloss. É a minha praia. Eu poderia usar os dois aqui. Mas eu quero fazer essa misturinha. Esse aqui é o lápis nude de todo dia. Da Eudora. Na verdade é um batom lápis. Ele tem uma cor muito bonita. E esse aqui é um dos meus glosses favoritos. Que é o Must Have. Da Mariana Saad. E eu quero essa pegada mais nude hoje. Quando eu quero chamar atenção eu vou de vermelho. E quando eu quero um troço mais... Aí na verdade pra ninguém encher o saco do tamanho da minha boca. Eu vou de nude. Quando eu não... Quando eu tô no clima. Quando eu não tô nem aí. Aí eu vou de batom escuro. Sabe? Depende do tamanho do meu saco do dia. Isso é verdade. Então hoje o meu saco tá desse tamanico. E eu vou botar batom nude. Só que essa cor também eu queria muito te mostrar. Ele é linda. 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 Esse aqui é o nude todo dia, tá? Não sei se tem cor... Batom nude todo dia. Blá, blá, blá. É, não tem cor. É esse mesmo. Eu acho tão gringa também essa boca marronzinha. Trazer um pouquinho pra dentro. E esfumo com o dedo. E agora sim é a hora do gloss. Só joga por cima. Nossa, que lindo. Nossa. Gente, fiquei bocuda igual. Ai, ai, ai. Tem como não se sentir bonito assim? Ó. Ai, eu amei. Tá, agora a gente vai pro olho. O olho é básico, gente. Mas vocês vão amar. Porque eu amo. Então eu acho que tu vai amar também que a gente tem um gosto assim, né? A gente é cu e calça, amiga. Adorei. Pros olhos eu vou fazer uma mistura de uma sombra líquida. Esse aqui da Natália Capelo. E de um pigmento. Esse aqui é a cor Capricórnio da Vizela. E esse aqui é o Silver Plate. Ó, aqui embaixo tá escrito. Primeiro a gente aplica esse e depois um pouquinho desse. Vou colocar um pouquinho aqui. Essa sombra, putz, é muito linda. Bizarramente linda. Só que... Primeira vez que eu testei ela com vocês eu fiquei impressionadíssima com o brilho. E aí depois, ficando um pouquinho com ela na pele, eu percebi que ela é uma sombra líquida que não seca. Ou pelo menos na minha pele não secou. Então eu vou usar ela como base. Ó, esfuma um pouquinho. Até acumulou aqui. Esfuma com o dedinho mesmo. Já dá um brilhinho super lindinho. E agora, tu vem com o teu pigmento. Eu vou fazer mais uma camadinha da sombra da Nat. Só na pálpebra. E aí nem vou espalhar com o pincel. Já vem direto com o dedinho. Vai ficar bem delicadinho. Pronto. Olha que lindo. Com o pincel bem fofinho, tu pega aqui a sombrinha. Tira o excesso. E aplica por cima selando. Feito isso, tu vai vir com o delineador. Esse aqui é da Avon. Gente, eu vou tentar fazer, que é sempre uma tentativa, né? Um delineado muito fino. Muito fino. Mesmo. Então eu vou me concentrar aqui. Pronto. Só isso. Olha isso. Que lindo. E agora um aqui na frente. Dá pra ti? Hora de aplicar bastante máscara de cílios. Vou usar aqui, ó. Maravicherry. De By Fran, né? Da Francine Yelke. Aí o que é que tu vai fazer? Vai pentear. Pro ladinho. Ai. Uma técnica bem nova. Todo mundo faz. Mas faz diferença mesmo. Real. Olha. Tá vindo o sol no meu rosto. Vocês não se incomodem. E aí, gurias? Nessa técnica, como é uma maquiagem bem delicada, tu pode, pode, claro, aplicar cílios puxiços. Como também pode deixar os cílios mais natural. Eu vou aplicar aquele cílio só de cantinho. Eu vou te mostrar onde é que eu tô guardando ele. E tu só não pode me denunciar pra Anvisa, tá? Que a biosegurança bate aqui. Já era pra mim. Olha. Tudo sujo. Eu vou usar esse aqui, ó. Que já é recortadinho. Acho que eu vou cortar só mais um tufinho. E vou aplicar num cantinho do olho. Vou fazer mais uma camadinha antes de aplicar. E aí, eu aprendi esses tempos no TikTok. Fazer aquele cilinho de boneca que a gente vai tentar hoje. Tu vai precisar de uma pinça e de um pouquinho da tua máscara de cílios aqui, ó. E aí, tu vai agarrando, ó. Um estufinho. É isso, né, Grisky? Pelo que eu entendi. Ó. E aí, tu consegue aquele efeito bonequinha. Fazer só uns três, assim. Ai, parece até cílios puxessos. Que lindo. A pessoa é leve, né? Mas ela tem que exagerar em algum tiquinho. Em alguma coisa ela precisa da guarda-graça. Olha. Legal, né? Eu adorei. Daqui a pouco eu faço do outro lado. Já vou aplicar aquele finalzinho aqui. Bom, gurias. Essa é literalmente a maquiagem que eu me sinto mais bonita. Eu acho que valoriza o meu olho. Deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu era adolescente, eu não gostava do formato do meu olho. Eu achava que eu parecia um peixinho, sabe? Porque ele é bem redondinho. Só que quando eu sorrio, ele diminui muito. E hoje, eu adoro. Eu acho super bonito. E eu gosto de brincar. Às vezes deixar mais amendoado e arredondado. E muitas vezes também deixar mais focus. Que eu tô amando. Essa pegada é mais sensual. Eu espero que tu goste. Deixa um comentário nesse vídeo. Pode ser um elogio. Pode ser um hater. Não tem problema. Eu não me importo. Comentando é o que importa. Porque me ajuda a chegar em outras pessoas. Te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Deixa um joinha nesse vídeo. E me segue no Instagram. É arroba reis tainara. Um beijo. Até amanhã. Fica com Deus. E tchau.